Muito bem, Gil Santana, estamos aqui na sala do SI 18ª Delegacia de Polícia em Camarçaria. Ao meu lado, tá aqui o Charles. Ele é o Charles da Paz, Bispo Silva. Ele foi preso na última sexta-feira com uma metralhadora. Charles, arma pesada, hein? Pode crer. E a informação que temos é que essa arma aí, essa metralhadora, já estava sendo investigada pela Polícia Civil. E foi encontrado com você. A informação que temos é que você faz parte da quadrilha do Redirã e Flar. Isso é verdade? Não. Você age sozinho? Sim, senhor. E essa arma aí era pra quê, Charles? Pra tirar uma desavença com o maluco aí. Vingança? Sim, senhor. Por que essa desavença? Foi o que houve? Ele brigou com você? Não, velho. Matou meu irmão aí, eu tava na caça dele aí. E você ia matar o cara? Sim, senhor. E você conseguiu essa metralhadora com quem? Consegui em Salvador. Comprou lá ou alugou? Comprei. Pagou quanto na metralhadora? Três mil. Três mil reais? Uma metralhadora, nove milímetros? Sim, senhor. Arma pesada, cara. E agora, como fica a situação agora? Eu, né, velho? Daqui pra frente, melhorar, né? Você trafica, Charles? Não, senhor. Só ia matar mesmo esse cara que matou seu irmão? Pode crer. E qual foi o motivo que ele matou seu irmão? Não sei. Tem quanto tempo esse caso? Cinco meses. Cinco meses? É. A polícia fala que já vinha investigando já que essa metralhadora faz parte de uma quadrilha aqui de Camaçari. Como que você comprou ali em Salvador? Comprou em Salvador. Negócio de quadrilha, eu não tenho nada de envolvimento, não. Como foi o que aconteceu? Como o João chegou até você? Eu tava saindo da oficina lá, velho. Ele chegou, enquadrou, levou pra dentro de casa e achou, velho. Tá guardado dentro de casa? Quanto tempo você tava de posse dessa metralhadora? Tem muito tempo já. Me doer já. E não encontrou ainda o cara que você queria... Não encontrou, mas ele não tinha como pegar, não, velho. Na área lá. Você ia com você, Charles? Não tem perdão? Não tem, não. Mesmo quando sair daqui, ainda vai querer executar o cara? Eu vou cobrar, né? Tirar a vida do meu irmão, vou tirar dele. Perdoar não é o melhor caminho, rapaz? Um diz que sim, outro diz que não, né? E a família dele depois também vir sobre você? Aí vai ser daquele jeito mesmo. Então você vê aí, ó. Com a imagem de Ivan Santana, tá aqui, ó, preso na 18ª Delegacia de Polícia. Um trabalho do Serviço da Inteligência daqui de Camaçari, com a chefia do nosso querido Jorge Bispo, Gilberto, que foi lá e trouxe o Charlie. Está aqui, ó. Aguardando agora a disposição da Justiça. Estava de posse dele uma metralhadora 9mm. E ele disse que ia acertar com esse cidadão que matou o irmão dele. Como é o nome desse cara que você quer acertar a conta, Charlie? Não quero falar o nome dele não. É sigilo? Ele não quer falar, então, o nome desse cara que ele quer pegar, meu querido Ives. Mas você, ó, pode conferir. Está aqui, ó. O nome dele é Charlie da Paz Bispo Silva. Mas de paz ele não quer nada. Ele quer acertar a conta com esse cara que matou o seu irmão. Mas agora está preso na 18ª Delegacia de Polícia de Camaçari. Mas agora está com uma viagem inteira. Vamos chamar.